Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, e atingindo o nosso canal, Banda Show! Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos 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 Abertura Abertura Ok, convidamos o maestro para receber o certificado de participação e troféu das mãos do professor Valdonilson Cunha Costa, gerente de ações culturais da Secretaria da Educação do Estado. Abertura 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 Abertura